Música Olá você amigo internauta da Criativa Online aqui em Vitória da Conquista no primeiro congresso de pós-graduação Stricto Senso da UESB o professor que inclusive é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação em inovação aqui em Vitória da Conquista e também o organizador deste congresso importante congresso nesses três dias aqui em Conquista Olá ouvintes da Criativa Online realmente um congresso que eu acho que vai é uma semente plantada onde nós trouxemos para esses três dias de debate as pessoas que estão na formulação das políticas públicas voltadas para avaliação da pós-graduação brasileira pessoas que fazem parte do Conselho Técnico Científico da CAPES diretores da CAPES diretores das fundações de amparo à pesquisa que representam a ciência brasileira na busca por mais recursos para ela se desenvolver então foi um evento muito exitoso em que nós tivemos três dias de ricos debates e fica aí na verdade um gosto de quero mais porque quando a gente consegue executar com êxito um evento tão grandioso do ponto de vista daquilo que é discutido com certeza isso planta novas sementes e a gente tende a realizar periodicamente no futuro outros congressos como esse para trazer para o interior o debate da formulação daquelas políticas públicas educacionais que acabam sendo as principais responsáveis pela melhoria da qualidade de vida da população baiana brasileira apesar de ser vitória da conquista no interior da Bahia no interior nordestino mas o congresso recebeu professores do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro do Ceará de Pernambuco e de outros estados do Brasil discutir a educação como um todo é importante e foi discutido aqui no congresso é exatamente nós temos hoje a UESB tem um portfólio de 24 programas de pós-graduação 24 mestrados 11 doutorados essa gestão atual que é capitaneada pelo professor Luiz Otávio nosso magnífico reitor da qual eu tenho a honra de fazer parte da equipe tem investido muito para que a pós-graduação ela seja esteja na primeira prateleira dos investimentos essenciais que a universidade executa todos os anos então a gente tem robustecido o nosso orçamento institucional para fazer crescer e se consolidar as ações dos nossos programas de pós-graduação professor obrigado parabéns pelo congresso parabéns para a UESB e desejo boa sorte no trabalho aqui obrigado e eu que agradeço a vocês pela cobertura Olá você amigo internauta da Criativa Online estamos aqui em Vitória da Conquista na UFBA no primeiro congresso de pós-graduação estricto senso da UESB presença do Antônio Gomes diretor de avaliação da CAPS participando deste congresso importante pela primeira vez inclusive aqui em Vitória da Conquista isso muito bom vir aqui a Bahia a Vitória da Conquista em particular presenciar toda todo o dinamismo das instituições que compõem aqui o sistema universitário bem como os programas de mestrado e doutorado que são ofertados em diferentes áreas do conhecimento então foi um evento muito bom onde a gente teve a oportunidade de discutir com a comunidade acadêmica professores e estudantes os conceitos e os rumos e as reflexões que a gente precisa fazer para que a pós-graduação possa continuar se expandindo com qualidade e ao mesmo tempo se modernizando se atualizando e se conectando cada vez mais com as demandas da sociedade o professor Antônio que também é nordestino lá do Ceará importante a valorização da educação superior aqui no Nordeste principalmente Exatamente algo importante que aconteceu na educação superior brasileira nos últimos anos foi exatamente a expansão das universidades para o interior e ao longo junto com essa expansão a gente tem também mais recentemente a própria expansão da pós-graduação então é muito bom ver a pós-graduação se expandindo e se capilarizando e formando mestres e doutores muito além das capitais e das cidades grandes mas também no interior desse Brasil que precisa dessa formação de recursos humanos em alto nível Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto